Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, 15 de novembro. O Link Espírito Santo está começando. Veja agora o que vai ser destaque no programa de hoje. Desova de tartarugas no estado nesta temporada deve bater recorde. Capixaba, que nasceu sem as pernas e um dos braços, é exemplo de superação. E ainda, eu converso com o diretor-presidente da PetroCity, José Roberto Barbosa, sobre o projeto do Complexo Portuário de São Mateus, um mega empreendimento que vai custar mais de 2 bilhões de reais. Tudo isso e muito mais agora no Link Espírito Santo. Mais uma vez, boa noite para você que nos acompanha. A temporada de desova das tartarugas começou em setembro e vai até março do ano que vem. E a expectativa é que o número de ninhos aqui no Espírito Santo seja recorde. A reportagem é do Rodrigo Chireda. Das sete espécies de tartarugas marinhas existentes no mundo, cinco fazem seus ninhos na costa brasileira. O litoral do Espírito Santo, segundo o projeto Tamar, é rota para desova de três espécies. A tartaruga cabeçuda, a tartaruga de couro e a tartaruga verde. O tempo entre a fêmea depositar os ovos e o nascimento dos filhotes é de até 60 dias. Das areias do litoral capixaba nascem novas vidas marinhas todos os anos. A temporada de desova das tartarugas começa em setembro e vai até março. No período mais quente, esse número se intensifica. O projeto Tamar já identificou um aumento de 80% no número de ninhos. A expectativa é que esse número seja ainda maior em relação ao ano passado. A equipe Tamar está muito feliz com esse aumento gradativo que teve comparado à temporada passada. Ao mesmo período do ano passado, tem um aumento de 80% no número de desovas. A gente está muito feliz com esse número. É muito importante para a recuperação da população das tartarugas marinhas no Brasil. Só que ainda é um pouquinho cedo para a gente estar falando em recorde. Mas a expectativa é bem alta para essa temporada aí. Aqui no Espírito Santo, o nosso maior índice de população de tartarugas marinhas é da tartaruga cabeçuda. A mais comum, a mais abundante desovando aqui em nosso estado. Mas também podemos ter desovas de tartaruga de couro, que é a maior espécie que existe no mundo. O principal sítio reprodutivo no Brasil é no norte do nosso estado, aqui no Espírito Santo, principalmente próximo à Foz do Rio Doce. Mas também temos desovas de tartaruga olívia e de tartaruga de pente também aqui no nosso estado. O projeto Tamar atua há quase 40 anos, ajudando na conservação das espécies de tartaruga. Tem mais de 30 anos que a gente está aqui no Espírito Santo, na verdade ao longo do Brasil todo, fazendo proteção das desovas e das fêmeas em idades reprodutivas, meio como os juvenis. Temos monitores, executores, né? Que trabalham nessas áreas praticamente 24 horas, né? Nas praias, no período noturno, fazendo flagrante dessas fêmeas, fazendo a proteção dos ninhos e garantindo assim o sucesso, né? E o nascimento dos filhotes. O biólogo do Tamar orienta que a população não se aproxime dos ninhos e dá outras orientações. Não mexer no ninho, né? Você não colocar cadeiras de praia próximo àquele ninho, não furar o cercado, não atravessar aquilo, não pisotear em cima do ninho, não colocar guarda-sóis e tudo mais. E está sempre avisando o monitor, um técnico da praia ou até propriamente o Tamar para isso. Em caso de fazer um flagrante, né? Você está rodando na praia, igual aconteceu aqui, você vê uma tartaruga marinha subindo, Você deixar ela no tempo dela, ficar um pouco afastado, porque você pode acabar afugentando essa fêmea e ela não fazer o processo reprodutivo corretamente. Então, ela vai embora sem estar deixando os ovos na praia. Enfretar as limitações do corpo e transformar a vida por meio do esporte. Essa é a história do Cassie Jones, um jovem capixaba que é exemplo de coragem e superação. Quem está descendo de skate a saladeira junto com os amigos é o Cassie, um jovem de 20 anos que nasceu sem as pernas e sem um dos braços. Com seis meses de gestação, ele já foi diagnosticado um problema. Quando eu nasci, viu que eu tinha os membros cortados e mais depois foi diagnosticado com um tag bomida. Aos 15 anos, as limitações por conta da deficiência o fizeram entrar em depressão. Eu sempre fui uma pessoa bem feliz com tudo, mas comecei a perceber que eu era diferente, não queria me aceitar. Poxa, por que eu tenho que ser assim? E aí foi nesse pensamento que eu comecei a entrar em depressão, comecei a ter problemas comigo mesmo. E foi no esporte que ele resolveu combater a depressão e desafiar as limitações. Eu jogava bola antes, andava de moto, garupa e dentre outras coisas. E daí conheci o skate também, que me ajudou bastante nessa caminhada. O downhill, onde o atleta desce de skate uma ladeira, foi um dos desafios que o Cassie escolheu. O Cassie é um exemplo de superação para os amigos. Eu ando com duas pernas e dois braços. O cara anda apenas com um braço. Pô, fiquei mais inspirado ainda nele e feliz, com vontade de me interessar mais pelo esporte. A paixão do Cassie pelo Dal Rio é tanta que ele já foi competir fora do estado em quatro ocasiões. Só que para isso precisa de apoio. Ele precisa de patrocínio. Está faltando o financeiro, que é muito importante, porque tem a passagem, tem hotel, alimentação e para mim está faltando ainda. Quebrando as barreiras das limitações da sua deficiência, o Cassie aproveita para deixar um recado para o pessoal de casa. Para quem está passando por algum problema ou até mesmo depressão. A gente é capaz de tudo. O impossível era impossível até você conseguir fazer, ter uma vaga naquela faculdade, estuda, estuda, corre atrás, que é algo, é isso e aquilo. Cara, você é capaz, só ir e vai, determinação, foco, não tem erro. Esse é o caminho. E o Natal está batendo na porta e com ele a tradicional campanha do Papai Noel dos Correios. Desde o começo do projeto, mais de dois milhões e meio de cartas já foram endereçadas para o bom velhinho. Uma forma de manter a tradição do Natal e fazer a data mais feliz para crianças carentes. De gorro na cabeça e cartinha na mão, as crianças desta escola de ensino infantil de Cariacica esperavam ansiosas pelo Papai Noel. E ele veio para receber o bom velhinho, os alunos cantaram músicas natalinas e uma a uma entregaram as cartinhas com os pedidos de presentes. Cada um sabia bem o que queria. Toda essa festa faz parte da campanha Papai Noel dos Correios deste ano, que tem o objetivo de arrecadar presentes para crianças carentes de todo o país. Todos os anos a gente entra, os Correios entram em contato com a Secretaria de Educação. São as Secretarias de Educação que inscrevem as escolas onde estão as crianças em situação de fragilidade social. Essa é a característica das crianças que participam da campanha do Papai Noel dos Correios. As crianças de escolas públicas localizadas em regiões de fragilidade social. E para participar é bem simples. Os padrinhos, os voluntários que dirijam aos pontos de adoção, as agências, os Correios, para adotar uma cartinha. Os voluntários podem escolher quantas cartinhas eles quiserem. Mas aí tem que ter o compromisso de entregar o presente. Porque só é um sucesso a campanha quando os padrinhos retornam para devolver os presentes. Os presentes também podem ser entregues nas agências dos Correios. Não necessariamente na mesma agência que pegou a cartinha. Pode ser onde for mais confortável para o padrinho. O período de adoção das cartinhas começou nesta segunda-feira e vai até o dia 28 de novembro. A expectativa é de que 13 mil cartas sejam adotadas. Mas para que o trabalho dos Correios e a alegria das crianças aconteça, é necessária a participação de todos. O Papai Noel não pode estar sozinho nesta campanha. Ele precisa da ajuda da sociedade capixaba, que todos os anos se mostra muito solidária. E a gente tem a certeza que vai participar novamente deste ano. A gente costuma dizer que participar da campanha Papai Noel dos Correios é voluntário. É uma ação voluntária. Mas a partir do momento que você adota a cartinha, passa a ser um compromisso assumido com as crianças. Então as pessoas podem ir às agências dos Correios. Está todo mundo convidado. Mas a partir do momento que adotou a cartinha, a gente aguarda o retorno do presente. O link agora vai para um rápido intervalo. E na volta eu converso no estúdio com o diretor-presidente da Petro City Portos sobre o Complexo Portuário de São Mateus. Voltamos em instantes. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Link Espírito Santo está de volta. E agora eu recebo no estúdio o diretor-presidente da Petro City, José Roberto Barbosa. Boa noite, José Roberto. Boa noite, Vitor. Prazer em receber você aqui. Obrigado. Bom, em São Mateus, São Mateus está se preparando, o norte do estado, para receber um megaporto de multicargas, que é o Complexo Portuário de São Mateus. Está recebendo já esse nome de megaporto e tudo mais, porque é uma obra bastante interessante. Logo no início do projeto, a ideia era de óleo, terminal de óleo e gás. Só que esse projeto foi reestruturado e aumentou. Explica pra gente um pouquinho. Afinal de contas, o Complexo Portuário de São Mateus, megaportuário, o que envolve aí? Ô Vitor, quando idealizamos o porto, nós estávamos num momento em que vários projetos idealizados pelo governo federal estavam sendo anunciados no mercado e realmente existia uma projeção de crescimento muito grande dessa atividade. Então, nós fizemos um estudo, idealizando o atendimento a essa atividade, quer dizer, daríamos todo o suporte à atividade de exploração de petróleo e gás. Buscamos no mercado alguns investidores. Veio um investidor árabe, adquiriu 23% de ações e entre 2014 e 2015, na virada do ano, houve na realidade uma reunião onde os árabes, por questões estratégicas do país deles e também pela situação que já estava sendo desenhada para o futuro brasileiro, a partir de 2014, eles declinaram do projeto e houve a recompra, a Petrocite Portos, na realidade, é uma SA e aí houve a recompra de suas ações. Demos uma parada, fizemos um realinhamento, um reestudo e verificamos que a tendência do Brasil, na realidade, era para carga geral, principalmente naquela região nossa, estratégica, no norte do estado, dentro da área da Sudene, uma área onde existe efetivamente uma demanda de cargas muito grande, uma demanda reprimida. Zé Roberto, depois de um diagnóstico, o Complexo Portuário de São Mateus ampliou a sua capacidade, né? Nos anos de 80, quando foi feito o projeto da Rede Somar e a repotencialização da Rede Somar, no sentido da aquisição da capacidade ociosa das indústrias, eu verifiquei em toda essa região de abrangência do porto do Petrocite, que é o CPSM, Complexo Portuário de São Mateus. E verificamos que as indústrias estão tendo, na realidade, um grave prejuízo pela segurança da movimentação de cargas. Ou seja, se ela tem capacidade para produzir X, ela está produzindo somente a metade, porque ela não tem segurança de que, produzindo full, ela terá condição de fazer essa movimentação. Com isso, quando você reduz para 50% a capacidade, você também está reduzindo 50% a capacidade de geração de emprego, de distribuição de rendas. Então, nós verificamos isso e verificamos que cargas contenerizadas, óleo e gás ainda, nós só reduzimos a área, mas vamos continuar com o atendimento, rochas ornamentais, que coração é no norte do estado, lá deve ser movimentado e não andar 300, 500 quilômetros ou até mil quilômetros, como eu vejo, de repente, o trajeto da carga, para, na realidade, 150 quilômetros, aumentando, inclusive, a segurança nas estradas. Imagine você conseguir retirar da BR-101 o transporte de rochas ornamentais. Que é um problema, né? Seríssimo, além de aumentar a vida útil do asfalto e também o ganho do produtor e a redução do custo de transporte. Então, é um conjunto que levou também a destinar parte do terminal como o terminal dedicado e exclusivo a rochas ornamentais. E também os produtos oriundos da agricultura e da pecuária. Ou seja, dentro do nosso ranja, logo na divisa com o Espírito Santo, nós temos cargas frigorificadas aí de carnes, sendo exportadas andando, saindo de Minas Gerais, na divisa com o Espírito Santo, até portos como Rio de Janeiro e São Paulo, até São Paulo. E conta pra gente como é que está o projeto hoje. Hoje o porto é um porto que está bem estruturado, com todos os seus operadores pré-estabelecidos. Hoje, na realidade, nós temos um novo desenho, que é um desenho offshore. Hoje nós temos uma ponte levando a 1.800 metros da praia, quer dizer, afastando a atracação dos navios da praia. Não é mais um porto offshore, é um porto offshore. E mantendo as características de segurança, de modernidade, de dinâmica e de segurança na movimentação de cargas. Depois disso aí, nós verificamos que, em função da procura, ele acabou se transformando em uma área restrita, pequena. Porque entrou também duas montadoras de carros que estarão, na realidade, fazendo a movimentação conosco. Então, nós procuramos os proprietários das áreas e estamos agora para definir uma área grande, com 300 milhões de metros quadrados, como o DIP, Distrito Industrial e Portuário de São Mateus. Depois de ter sido lançado o DIP, acabamos sendo procurados por um grande investidor internacional que pediu que fosse feito um estudo para a implantação de uma ferrovia no norte, uma ferrovia moderna, com bitola de 1,60m, com locomotivas com redução elétrica, com vagões de dimensões maiores, com velocidade maior, com traçado muito favorável, interligando até Sete Lagoas. Esse estudo preliminar e conceitual foi feito, apresentado ao governo federal, e agora nós estamos avançando no detalhamento deles, porque nós verificamos que a viabilidade do projeto, a viabilidade econômica e financeira, ela é muito grande e, efetivamente, apesar do Porto não necessitar de ter uma ferrovia para que a gente garanta o cronograma, o seu payback de oito anos, nós também estaremos levando, na realidade, uma condição de operação de cargas a grande Belo Horizonte, ao estado de Minas Gerais, brigando e levando o conceito que vem sendo falado hoje a nível de Brasil, a nível de modernidade, que é a interiorização da economia, a integração regional e, acima de tudo, a ocupação das capacidades ociosas das empresas visando a geração de empregos. Pois é, antes da gente falar um pouquinho da geração de emprego, vocês viram aí de casa que é um projeto muito abrangente, não é só a questão do porto ali, mas é muito grande de ferrovia, envolve várias coisas aí. Eu queria saber como é que está a situação do cronograma, datas, quando é que começam as obras, quando é que deve começar a funcionar e também questão licenças, já está tudo certo, como é que está aí, José? É, nós tivemos o nosso cronograma, inicialmente foi prejudicado, que era 2016, a partir de 2013, 2016. Nós tivemos que suspender o projeto por um período, como já informei, e nós fizemos a retomada dele em 2017. Fizemos, aí recebemos o termo de referência do Instituto Estadual de Ambiente, EMA, um TR robusto, muito robusto, destinado a estudos no momento da, para a LPL e a LIO até a operação. Fizemos um estudo consubstancial, um estudo, está lindo, superior a 4.500 laudas, entre tudo aquilo que foi indicado no TR e o que nós fizemos além, em função da preocupação, porque, acima de tudo, o nosso projeto procura ser um projeto sustentável, que gera emprego, que leve o menor impacto, logicamente que todo projeto tem impacto, mas esse impacto que nós estamos idealizando será o mínimo efetivamente para aquela região e o impacto esperamos que seja muito no sentido de levar soluções sociais e ambientais. E dentro dessa linha, em parceria com a Odebrecht Engenharia, com a Etalpa Engenharia, com a UPE, com a SRA, nós conseguimos elaborar uns estudos minuciosos, consubstanciados, que, com certeza, nos levará a receber ainda em 2019 a autorização para que a gente possa estar, na realidade, iniciando as obras. E isso por quê? Porque os contratos com as construtoras já estão assinados e eles já têm toda a estrutura aguardando somente a liberação da LI para que possa iniciar, efetivamente, as suas mobilizações e as instalações de suas áreas para que sejam iniciadas as obras. Uma outra coisa que deve ser levada em consideração, nós temos, além do IEMA, todo um rito com vários outros órgãos que estão envolvidos nas suas anuências. Nós não temos mais problema com nenhum. Nós temos aí, na realidade, a liberação de CEP, liberação de Marinha, liberação de todas as outras autarquias e instituições públicas que estão envolvidas direta e indiretamente no projeto da Petrocítio. Você falou 2019, se tudo der certo, começa já, né? E quando deve ficar pronto? Tem uma expectativa? Nós temos aí, na realidade, 30 meses de obra que está previsto no cronograma da Odebrecht Engenharia e da Itaupo Engenharia. E nós estamos aí só, eu volto a falar e reafirmar, assim que nós tivermos a liberação da licença de instalações, nós já estamos em conjunto com a Prefeitura, já montando o programa de capacitação e formação de mão de obra, utilizando prioritariamente o pessoal da área impactada diretamente e dos municípios circunvizinhos. E esperamos efetivamente estar participando desse projeto que não é nosso, nosso core business é o Porto, mas que é um projeto de interiorização da economia, de profissionalização, ampliação do mercado de trabalho e distribuição de rendas, que é o objetivo maior pelo que está se desenhando do Brasil no futuro muito próximo. Pois é, vamos saber então da questão de emprego, qual a expectativa de geração de emprego com esse projeto? Nós temos aí idealizado dentro do nosso estudo 2.500 na realidade na operação e 3.000 na instalação, 2.500 pós-trabalho na operação. Isso do Porto. Só que nós já temos vários outros projetos que estamos para assinar os contratos nos próximos 60 dias e onde estaremos na realidade propiciando na região a implantação já de uma ETE, uma ETA, uma subestação, duas unidades fotovoltaicas já com o Memorando de Entendimento assinado e estamos recebendo dois outros projetos, uma petroquímica e uma unidade de geração de energia termogás. Sem contar os empregos indiretos que isso vai acabar gerando. Não estou colocando na quantidade, só o Porto, e não nessas outras unidades de negócios que estão aí, esperamos, se avizinhando. Até porque a liberação das licenças dessas demais unidades de negócios é uma liberação de um licenciamento municipal e os projetos de engenharia, eu acredito que devam protocolizar na Prefeitura até meados de dezembro. A gente conversou com o José Roberto Barbosa. José Roberto, o espaço do link está sempre à disposição. Muito obrigado pela sua presença, está bom? Nós é que agradecemos. a oportunidade de estar levando e apresentando ao Estado do Espírito Santo, na realidade, esse projeto que entendemos ser um divisor de água para o norte do Estado do Espírito Santo. Com certeza. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, você confere as notícias de outras regiões do Estado. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Link Espírito Santo, de volta. e agora você confere as notícias nas outras regiões do Estado nesta quinta-feira. Olá, boa noite para você, ligado no Link Espírito Santo, nesse feriadão, hein? Olha, os vereadores de Linhares aprovaram o projeto de lei que autoriza o município a conceder um imóvel, uma área pública, para a Fundação Beneficente Rio Doce. A área de 2.310 metros quadrados fica na região do bairro Perobas e será usada para a implantação do serviço de radioterapia em Linhares. A ideia é beneficiar pacientes com câncer de 13 municípios da nossa região que precisam fazer tratamento contra a doença e acabam tendo que enfrentar horas de viagem até a capital Vitória. E um artista ganha vida nas ruas pintando paisagens sobre placas de cerâmica. O talento do paranaense João você vê agora na reportagem. É assim, na calçada de uma rua no centro de Linhares que este paranaense talentoso coloca toda a sua arte em prática. O João já percorreu várias cidades do país e depois de passar por Colatina está em Linhares. Isso aqui eu aprendi com o meu falecido pai, né? Daí do meu pai para mim, de mim para o meu filho. E eu viajo a roda ao Brasil e mostrando minha arte. Agora eu estou fazendo Espírito Santo, que eu já fiz Bahia, Minas Gerais, agora estou fazendo Espírito. Uma segunda cidade que você passa em Espírito Santo. Segunda cidade, graças a Deus. As peças de cerâmica em vários tamanhos são a tela que ele precisa para imprimir todo o seu talento. Após a pintura, vem o acabamento em verniz que além de proteger, dá brilho à obra. Mas de onde vem toda essa inspiração para pintar tanta coisa bonita? A viagem que a gente faz aí, né? Fica na lembrança. Fica na lembrança. Porque tem muita fazenda, assim, aquelas fazendas com curral, casa de Alpende, é mais inspiração de Minas Gerais. E vai indo as inspirações do litoral também, que é o Pinto Praia. E aí nós vamos criando, né? Quem passa pela rua logo se encanta e dá uma paradinha para apreciar o trabalho do João. E não há quem não elogie. Muito bem bolado, muito inteligente. Um artista prático de primeira. Gostei muito. Parabéns para ele, viu? Muita riqueza de detalhes. Nossa Senhora, muita mesmo. Muita inteligência, viu? Muita prática mesmo. Muito bom. Gostei. O que ficou mais interessante aí? É o que ele faz na cerâmica, né? As coisas certinhas aí no dedo. Fica muito bonito. Sai rapidinho o quadro ali? Sai. É, ágil. Muito talentoso ele, viu? Tá de parabéns. Cerâmica, né? Fiquei admirada. Os preços cobrados pelo João variam de acordo com o tamanho das peças. As menores são vendidas, três delas, por R$ 20. As maiores, cada uma, também saem pelo mesmo valor. Bom, e eu converso nos estúdios do Grupo Sim, aqui em Linhares, hoje, com o médico urologista, o doutor Guilherme Campelo, faz parte da equipe do Hospital Rio Doce, sobretudo com os oncologistas lá, que tem feito um trabalho importante com relação ao câncer de próstata. Estamos em pleno novembro azul, um momento, assim, de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce. Doutor Guilherme, tudo bem? Tudo bom. Doutor Guilherme, o número de casos é cada vez maior no Brasil, né? De novos casos de câncer de próstata. O importante é o diagnóstico o quanto antes possível, né? Isso, o importante é o diagnóstico precoce. Esse paciente que vai ter chance de ter cura na cirurgia, na cirurgia ou na radioterapia. O paciente que descobre já o tumor mais avançado, esse paciente, infelizmente, o tratamento curativo para ele é bem mais difícil. Pois é, aqui na região norte, o Hospital Rio Doce, através do Serviço de Oncologia, é referência nesses tratamentos, né? Como é que tem sido esse trabalho lá? Isso, o nosso hospital lá, eu faço parte da equipe do Hospital Rio Doce, a gente é referência da Oncologia do Norte do Estado. E aí a gente tem a nossa equipe, recebe pacientes encaminhados do Norte. E na questão da urologia, o nosso volume é até bem grande. E a gente vem fazendo tratamentos, né? Cirurgias, quimioterapias, só a radioterapia que ainda a gente está complementando, ainda não tem no hospital, mas em breve a gente vai ter. É, está todo mundo na torcida para completar e evitar até essas viagens longas para Vitória também, né? Em alguns casos, né? É, evitar. Muito paciente, que é uma das coisas que às vezes até acaba dificultando a aderência do tratamento, é essa questão da viagem, de ter que ir à Vitória. Isso é muito cansativo, dependendo do paciente. Tem paciente que vem lá de montanha, de pinheiros. É, do extremo norte. E ter que vir até Vitória para eles é bem longe. Bom, chegando em linhares, está pelo menos no meio do caminho, né? É, não, está bem mais perto. Doutor Guilherme, agora o câncer de próstata, né? A gente disse que o número de casos é cada vez maior, mas parece que os homens têm melhorado, a gente tem procurado o tratamento. Tem aumentado o diagnóstico, né? Isso é por conta, com certeza, da melhor procura. Mas ainda falta muito, assim, em torno de 20%, mais ou menos, 20, 25% dos pacientes, quando tem o diagnóstico, já é um diagnóstico tardio. Bem avançado, né? Isso aí é por falta mesmo de fazer o exame. O senhor acha que há muito mito, há muita conversa que não condiz com a verdade com relação aos exames? Então, melhorou muito, mas ainda tem. Ainda tem bastante preconceito, tem muitos homens que faltam, consulta, e isso aí, com certeza, ainda por falta de conhecimento, né? Por saber que não é um exame tão ruim de fazer, né? Poderia ter coisas muito piores, né? E é uma chance que ele tem de descobrir uma doença, né? Que pode ser altamente mortal, mas descobrindo cedo, altamente curável. Tá joia. E esse trabalho, então, continua não só no mês de novembro, então, né? Não, é o ano todo. É o ano todo, né? Esse mês é importante pra gente, né, reforçar, mas é o ano todo. Tá aí. São vários casos que vocês atendem, né? Nós estamos falando aqui do câncer de próstata. A gente sabe que a Oncologia do Hospital Redoso atende a centenas de casos de câncer, de modo geral, mas o câncer de próstata... É, o câncer de próstata é o segundo mais comum no homem, né? Só pede pro câncer de pele, não melanoma. Então, o que é o maior, tanto no homem quanto na mulher. Então, o câncer de próstata é muito comum e quanto mais velho a gente vai ficando, maior a chance de a gente ter o câncer de próstata. Então, a nossa população tá envelhecendo, então a tendência é ter cada vez mais câncer de próstata. Tá certo. O doutor Guilherme tava dizendo, inclusive, que se tiver algum fator hereditário, né? Alguém da família teve a doença, pai, avô, um tio, avô, aí tem que ir um pouco mais cedo buscar o diagnóstico, né? É. A herança é paterna, né? Então, todos os parentes do sexo masculino por parte de pai, geralmente tio, avô, o pai, já aumenta bastante a chance. Quando você tem um irmão com câncer de próstata, então é maior ainda. Olha aí. Então, tem que tomar cuidado. Redobrar a vigilância e procurar o médico, né? É, com certeza. Procurar o médico, fazer o exame todo ano, exame do toque, exame de sangue e acompanhar. Todo ano, se tiver alguma alteração, partir pros próximos passos. Bacana esse bate-papo com o doutor Guilherme Campelo, médico urologista, faz parte da equipe ali do Hospital Rio Doce, né? Da equipe de Oncologia, a gente falando hoje sobre o Novembro Azul e o câncer de próstata. Os homens aí vão deixar o preconceito de lado e vão procurar fazer o diagnóstico, o tratamento. Doutor Guilherme, obrigado pela presença, viu? Obrigado, hein? Obrigado pela oportunidade. Tá jóia, prazer. De Linhares, nós seguimos para Colatina com outros destaques do Norte Capixaba. Olá, telespectadores que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. E de Colatina hoje, vamos falar de alimentação e saúde. E o assunto é ansiedade. A nutricionista Iessa Comédio traz agora dicas importantes de alimentos que combatem esse mal, mas atenção, existem também alimentos que são prejudiciais. Alimentação e ansiedade. Quer um tema mais atual do que esse? Ansiedade é uma queixa que eu ouço com muita frequência e digamos que é o mal do nosso cérebro. Porém, ansiedade é uma emoção como outra qualquer. Ela vai se tornar um problema para a nossa vida se acontecer em excesso, de uma maneira que a pessoa não consiga gerenciar. E a alimentação pode muitas vezes ajudar a tratar ou atrapalhar. A emoção de ansiedade deveria ser algo comum, normal, assim como nós também experimentamos a emoção de alegria, como nós também sentimos ciúmes, medo e várias outras emoções. Porém, o que atrapalha é quando a pessoa não consegue gerenciar a emoção ansiedade e desenvolve mecanismos compensatórios e, por consequência, um ciclo vicioso. E é nesse ponto que muitas vezes a alimentação acaba atrapalhando. Não a alimentação em si, mas o comportamento de compensar a ansiedade com a alimentação. Muitas vezes a pessoa não está com fome nenhuma, mas ao se sentir ansioso, faz o quê? Vá lá e come. Isso em busca de um prazer imediato. E realmente isso acontece. Porém, como a pessoa está comendo sem fome, ela vai acabar aumentando o peso e se sentindo culpada. Essa culpa faz com que a pessoa se sinta mal novamente e muitas vezes faz o quê? Vá lá e come de novo. E esse ciclo repetido vai fazendo com que a pessoa não só aumente o peso, mas também a insatisfação emocional que ela tem experimentado. O primeiro passo é ter consciência que esse ciclo vicioso está acontecendo e, se preciso, para que ele pare, peça ajuda. Ajuda de um profissional, seja um psicólogo, seja um médico, alguém capacitado e habilitado nessa área, para que você consiga primeiro interromper esse processo desse ciclo vicioso. Feito isso, agora sim nós podemos, com a alimentação, poder contribuir nesse processo. Alguns alimentos ou grupos de alimentos que podem contribuir de uma forma positiva nesse processo são frutas vermelhas, que contém muito antioxidante, apesar de que antioxidante nós encontramos em todas as frutas, então trocar doces, que esse excesso de açúcar até atrapalha, aumenta a ansiedade por uma produção em excesso de dopamina, serem substituídas por frutas. Um outro alimento indicado é o uso do kefir. O kefir é uma cultura de bactérias do bem, que ao ser ingerido, ao ser inserido na nossa alimentação, vão colonizar o nosso intestino de forma positiva, trazendo mais saúde ao intestino. E se o intestino está bem, o nosso emocional também fica bem, pois a maior parte da serotonina é produzida mediante estímulo intestinal. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, um excelente aliado nesses casos é o chocolate. O chocolate, claro, com maior teor de cacau, que na verdade o que é bom nele é o cacau, ele é rico em flavonoide, que também vai contribuir para uma melhoria do humor e tranquilidade e saúde. A dica é escolha opções sem açúcar ou ainda com açúcar de coco e sem excesso de gordura vegetal aduragenada. Existem, sim, opções super saudáveis no mercado e o chocolate, sim, pode entrar de forma diária no seu consumo alimentar. Assim como existem alguns alimentos que vão contribuir de forma positiva, existem também aqueles que atrapalham. Esses seriam os industrializados, sempre com aditivos que são inflamatórios ao nosso corpo ou que também têm excesso de açúcar. Esses devem ser realmente evitados. Agora, um alimento comum à mesa de todo brasileiro, que muitas vezes é até benéfico, mas nesse caso pode ser evitado e não consumido de forma excessiva, é o café. O café, por conter cafeína, ele aumenta o batimento cardíaco e vai fazer com que a pessoa tenha mais energia. Só que esse excesso de energia para uma pessoa que já está em um estado ansioso pode piorar ou agravar a situação e por isso deve ser evitado ou usado com cautela e moderação. Comer é uma forma de prazer, porém não é a única forma de prazer. Então, uma dica que eu posso dar para vocês é quando vocês se sentirem ansiosos e não conseguirem gerenciar bem essa emoção, estarem se sentindo assim mal com isso e pensarem em comer como uma fonte de prazer, busquem outras fontes. Deixe para comer com prazer, mas fora desse estado emocional. Quais poderiam ser essas fontes? Prática de atividade física, oração, estar com quem você ama, conhecer um lugar novo, tudo aquilo que para você vai gerar prazer, mas que não vai gerar uma sensação de desprazer futuro e aí gerar todo aquele ciclo vicioso. Dicas importantes de alimentação, nutrição e saúde de Colatina hoje com a nutricionista Iessa Comério. Essas são as informações, vamos agora para o norte do estado, para o município de São Mateus. Olá, nos destaques de São Mateus e região do Link Espírito Santo, o consumo da água de coco verde no Brasil é crescente e significativo. A demanda é suprida pelo comércio do fruto e principalmente pela extração e envasamento da água, o que envolve pequenas, médias e grandes empresas. Fernando tem 125 hectares de terra situada no quilômetro 30, zona rural de São Mateus. Ao todo, são 26 mil pés de coco. Segundo ele, foi preciso contratar mais funcionários neste ano. Mesmo assim, o produtor ainda reclama do preço, que está abaixo da média. Hoje, se a gente pegar aqui no norte do Espírito Santo, sul da Bahia, a gente vai achar uma variação aí entre 50 a 60 centavos, talvez algum cliente especial aí um pouco mais, mas está em torno disso aí, 50 a 60 centavos o fruto de primeira. O produtor rural conta que na alta chega a colher por dia sete caminhões do fruto, que são vendidos para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A produção da fruta gira em torno de 200 frutos por planta na lavoura a cada ano. O termômetro de Fernando é o clima no mercado consumidor. Se nos centros que consomem o fruto estiver muito calor, é sinal de preço bom. Se começar a chover e esfriar, o preço do coco cai, além de reduzir em mais de 50% a exportação. A gente está no pico da safra agora, que vai aí para a região aqui em torno de agosto a janeiro. Está com a produção boa, o período de chuva está bom. Aí dependemos do período de calor, de bastante calor no Rio de São Paulo. Se fizer bastante calor no Rio de São Paulo, principalmente agora em dezembro, janeiro, fevereiro, podemos ter boas vendas e preços melhores. A fábrica Pepsico chegou há quase 10 anos aqui na região dos quilômetros em São Mateus, proporcionando novos empregos e estimulando o produtor na plantação de coco. Mas em setembro deste ano, a fábrica encerrou as suas atividades. Essa fábrica trabalhou aqui na região em torno de 9 a 10 anos. Enquanto ela esteve trabalhando, foi muito bom, sempre foi uma parceira. Escoava bastante produção, ajudava na manutenção dos custos da lavoura e com isso tirava muito produto do mercado, então também melhorava o preço de mercado. Com a saída dela, com certeza, não foi bom. Está sendo ruim para toda a região. Há 15 anos no mercado, Fernando afirma que os últimos meses foram os mais difíceis. Dentro desses 15 anos que eu venho trabalhar com a cultura, os últimos 12 meses eu considero que foram os piores 12 meses que eu já trabalhei com a cultura, de piores preços. E termina neste sábado a campanha Eficiência Solidária da EDP Excelsa. A campanha Eficiência Solidária está a todo vapor. Agora eu trouxe cinco, até ficou algumas lá. Estou trocando aos poucos, de acordo com que vão queimando as lâmpadas, eu vou trocando, colocando a LED, porque eu estou percebendo que com a lâmpada LED está diminuindo a conta. A expectativa é que até o fechamento no dia 17, centenas de usuários sejam atendidos. O posto para trocas está situado aqui no Centro de Vivência Amélia Boroto. E o horário de atendimento é de segunda a sexta, de nove da manhã às cinco da tarde. E aos sábados, de nove da manhã até uma da tarde. Esses foram os destaques de São Mateus e região. Vamos agora a Aracruz. Boa noite a todos que nos acompanham no Link Espírito Santo. A Prefeitura Municipal de Aracruz lançou o edital do projeto Pratas da Casa, que vai dar oportunidade a novos artistas da região. Eu estou aqui hoje com a secretária de Turismo e Cultura, Flávia Cândido, que vai falar mais para a gente sobre esse projeto. Flávia, o que é o projeto Pratas da Casa? O projeto Pratas da Casa visa fomentar a oportunidade a novos artistas locais e regionais que, porventura, não consigam contratar com a administração pública por falta de requisitos legais. E qualquer artista pode se cadastrar? Podem se cadastrar os artistas ou grupos culturais, pessoas físicas maiores de 18 anos e pessoas jurídicas com um ano de experiência comprovada e cumprindo também outros requisitos do edital. E como que as pessoas podem fazer para se cadastrar? O cadastramento acontece aqui na Secretaria de Turismo e Cultura, por meio de protocolo, conforme previsão, que está lá no edital, que pode ser acessado no site da Prefeitura, www.oracruz.es.gov.br, cumprindo, assim, todos os requisitos do edital de documentação, será analisado por comissão interna própria e será criado esse banco de dados para a gente promover todos os eventos do município, que também promove o artista, que é o principal intuito aqui do projeto, e também abaixa o custo dos nossos eventos e acaba movimentando também a nossa agenda de eventos, o nosso calendário de eventos, e fomenta a nossa economia local com turismo e cultura. Clávia, muito obrigada pela sua participação aqui no Link Espírito Santo. Muito obrigada, eu agradeço. Eu espero que os artistas venham, os grupos culturais venham se credenciar para a gente criar um banco de dados farto e para que eles possam crescer com esse projeto e alçarem novos voos e também promover o nome do município, não só no Estado, mas também em todo o Brasil. Muito obrigada mais uma vez, Flávia. E agora vamos para Cachoeiro de Itapemirim com mais informações aqui no Link Espírito Santo. Olá, boa noite. E a gente começa atendendo a solicitação de moradores do bairro Basílio Pimenta aqui em Cachoeiro, que pedem ajuda por causa da grade de um bueiro no local de grande movimento. Algumas pessoas já se feriram. O bueiro é esse aí e está realmente oferecendo perigo. Ele fica na travessia Tomé Ferreira de Matos no bairro Basílio Pimenta, na entrada dessa escadaria. E é por onde a Denise tem que passar todos os dias. Passo todo dia. E aí, é perigoso? É muito perigoso para as crianças, até para o idoso, né? E para a gente também, que tem o problema no joelho, de repente, né? Utilizada por muita gente que quer cortar caminho até o bairro Bandu, a travessia Tomé Ferreira de Matos é muito antiga na cidade. A ferrugem já corroeu a grade e está fácil causar um acidente. O Mauro tem um comércio perto. Já ajudou socorrer pessoas que ficaram com o pé preso na grade. Inclusive, ontem, um garotinho do colégio ficou agarrado com o pé aí, ó. Eu precisei pegar ferramenta para tirar ele daí. E antes disso, um rapaz também grandão caiu, o tênis dele ficou agarrado aí, ó. E pronto, dá uma fratura exposta aí, ó. Esse é o Moisés. Ele estava junto quando o amigo se machucou ao ficar com o pé preso na grade do boeiro. Ele caiu, ralou o joelho, o sapato dele caiu também, um dos dois, eu acho. Aí a mãe dele tinha que pegar o sapato lá. Além da escadaria, o boeiro também oferece perigo para os pedestres que transitam às margens de uma das vias mais movimentadas da cidade, a Linha Vermelha. Bem, nós entramos em contato com a prefeitura, mas até o fechamento da edição nós não recebemos resposta. As pichações estão espalhadas em toda a parte aqui em Cachoeiro. Casas, muros, prédios, nada escapa da ação dos pichadores. Uma prática que tem crescido aqui na cidade. Elas estão espalhadas por toda a cidade. Tem um espaço limpo? Logo fica assim, cheio de rabiscos. São as pichações que viraram febre aqui em Cachoeiro. É um ato que desmerece a cidade. E as pessoas que têm tendência para desmoralizar a cidade fazem um ato desse. Quando poderiam utilizar os espaços próprios, tem outro tipo de arte. Olha a situação no bairro Coronel Borges. Se já não bastasse a sujeira por conta dos rabiscos, agora eles são coloridos. A Elisandra tem um escritório e já perdeu as contas de quantas vezes já limpou ou pintou as paredes do local onde trabalha. A gente pinta, a gente tenta organizar, deixar tudo bonitinho para que o nosso cliente, o público, tudo fique legal, a nossa cidade fique limpa, mas infelizmente não tem como. Todos vêm, vêm, pintam no outro dia, sujo do mesmo jeito. Os rabiscos estão mesmo por todo lado. Nos apartamentos, nas portas dos pontos comerciais, nos portões das garagens, no centro da cidade, todos os bancos estão pichados. Nem o poste escapou da ação. Na Câmara de Vereadores, nos muros das residências e segundo o subsecretário de segurança, Altos Alves, a justiça está de olho nesse tipo de ação. Infelizmente, esse pessoal, eles utilizam de artifício de vigiar o policiamento. Quando nós não estamos presentes, eles usam desse momento para praticar essa infração aí, mas nós estamos de olho. Nós estamos tanto com a câmera de vídeo monitoramento, quanto as viaturas estão de olho nessa situação. É crime, vou dar um exemplo. Você vê o palácio, com a pintura nova, como é que está? Eu não duvido nada daqui a um dia, talvez até antes do Natal, nós estamos preparando o palácio para o Natal, alguém ir lá e pichar o palácio. A gente, é tipo assim, enxugar gelo. A gente limpa, eles vão lá e suja. A gente limpa, eles vão lá e suja. Outro lugar que os pichadores vêm agindo com frequência na ponte municipal, aquela que liga o centro da cidade ao bairro Independência. Nela, nada escapa da ação. Dona Angélica é moradora antiga e atravessa essa ponte várias vezes ao dia e está indignada com o que vê. Vandalismo puro. Vandalismo puro. Isso é um vandalismo, o ser humano hoje não tem coração não. A pessoa que tem coração não faz isso, uma coisa dessa. Ninguém denuncia, é impossível que ninguém vê. Tanto a polícia militar quanto a guarda civil municipal tem feito o preventivo diariamente e nós estamos cientes dessa situação. Uma vez pego em flagrante esse cidadão que está cometendo essa infração, ele pode ser conduzido à delegacia, poderá responder por crime de dano tanto ao patrimônio público quanto ao patrimônio privado, bem como também ele pode sofrer uma sanção administrativa que seja uma multa pela prefeitura municipal e também ele pode até responder civilmente pelo dano causado ter que arcar com as consequências desse prejuízo. Realmente é uma prática que enfeia a cidade. De Cachoeiro, de Itapemirim, nós voltamos à Vitória. Bem, com essas notícias a gente encerra o nosso link de hoje. A você que nos assiste, muito obrigado pela audiência. Mais notícias você confere no nosso jornal online, simnoticias.com.br. Record News, informação para você crescer. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto